Olá, cogumelos, abacaxis, algas e folhas de bananeira. Esses não são os ingredientes de uma receita, mas os da roupa do futuro. Especialistas em moda estão tentando dar uma mão ao meio ambiente, produzindo tecidos inovadores que podem absorver o CO2 da atmosfera. Em breve, ao ler uma etiqueta de uma roupa, nós poderemos encontrar caule de abacaxi, folhas de cactos e fios de banana. E são apenas alguns dos materiais alternativos que prometem uma pegada menor de carbono. Uma das invenções mais interessantes é uma camiseta à base de algas, usada de uma maneira super original. A parte de trás da camisa tem uma camada de algas vivas, que é capaz de absorver dióxido de carbono e emitir oxigênio. Em outras palavras, a camiseta realiza a fotossíntese. No entanto, as instruções para o cuidado são diferentes das roupas clássicas. Elas não podem ser armazenadas no armário escuro. Originária da América Central e do México, a pitaia desembarcou aqui no Brasil há pouco tempo. Tanto é que um monte de gente ainda nem conhece a fruta, seja de polpa branca ou a rosa. Mas ela tem tudo para ganhar popularidade. A pitaia fornece boa quantidade de água e de eletrólitos, substâncias que nós perdemos no suor. Além disso, as duas versões têm poucas calorias e baixo teor de açúcar. O rosa vibrante da pitaia vem do licopeno, pigmento ligado à prevenção do câncer e doenças cardíacas, que também estão presentes no tomate. Já a de polpa branca contém flavonoides com função anti-inflamatória. Portanto, as duas merecem um cantinho na sua fruteira. A dica é consumi-las frescas ou como sucos, vitaminas e geleias. Muito se ouve sobre os atributos da polpa do mamão. Mas você já parou para pensar nos importantes nutrientes das sementes? Bom, as sementes da fruta são ótima fonte de fibras. Elas aumentam a saciedade, ajudam no funcionamento do intestino. O ponto é que a mastigação é essencial na absorção dessas fibras. Agora, se o gosto amargo for um problema, é só experimentar triturá-las e colocá-las no iogurte e salada de frutas. A casca, por sua vez, também merece um destaque. Ela tem bem mais fibras, proteínas e potássio do que a polpa. E se quiser sair do óbvio, inclua em sucos, vitaminas e receitas de bolo. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau! Tchau, tchau!